Música Sejam todos bem-vindos queridos membros E a Jani Rodrigues Vou ser o primeiro membro do canal Olá, eu sou o Caio E eu sou a Edi Nós somos os seus DJs Juntos nós vamos construir Uma comunidade incrível E repleta de boas vibrações É isso aí, então vamos embora Let's go Música 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 Caminhar é o passo inicial Para uma jornada mais leve e saudável Você chegou em um minuto Só quem vai perder peso hoje Deixa o joinha Música 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 Dois minutos Dois minutos A cada passo você queima, caloriza e fortalece sua saúde Música 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 Três minutos Caminhar é a receita natural para emagrecer com saúde Portanto, inscreva-se no canal Para você ter sempre a melhor playlist do mundo Música 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 Chau Música Se inscreva no canal. Para o melhor resultado de sua dieta, comece com um par de tênis e uma boa caminhada. Se inscreva no canal. 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 Então, bota o emoji da caminhada aí no comentário. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 14 minutos, caminhar é a solução simples para uma vida mais leve 14 minutos, caminhar é a solução simples para uma vida mais leve 15 minutos, acaba passo rápido, você queima calorias e se aproxima do seu peso ideal 15 minutos, caminhar é a solução simples para uma vida mais leve 16 minutos, venha ser feliz e deixa o like E aí 15 minutos, caminhar é a solução simples para uma vida mais leve 18 minutos, vamos para o mar. 17 minutos de superação, caminhar com intensidade, a fórmula para emagrecer de forma rápida e saudável. 18 minutos completos, tenha gratidão. Você consegue! A CIDADE NO BRASIL 19 minutos, coloque o ritmo acelerado na sua caminhada e deixe a gordura para trás. A CIDADE NO BRASIL 20 minutos, coloque o ritmo acelerado na sua caminhada e deixe a gordura para trás. 20 minutos, caminhe como se cada passo fosse um passo mais perto do corpo de seus sonhos e a partir de agora a contagem será decrescente. A CIDADE NO BRASIL FALTAM 9 MINUTOS FALTAM 9 MINUTOS FALTAM 10 MINUTOS 14 MINUTOS 13 MINUTOS Transcrição e Legendas Pedro Negri Faltam oito minutos. A queima de calorias está a um passo acelerado de distância. Vamos lá! A queima de calorias está a um passo acelerado de distância. Vamos lá! A queima de calorias está a um passo acelerado de distância. A queima de calorias está a um passo acelerado de distância. Vamos lá! 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 Faltam seis minutos, ative agora mesmo a energia final. Faltam seis minutos, ative agora mesmo a energia final. Faltam cinco minutos. Vai, força, falta pouco. Faltam seis minutos, ative agora mesmo a energia final. Faltam quatro minutos. Faltam seis minutos, liberte-se do cansaço, falta pouco. Faltam seis minutos. E isso não é nada para os fortes. Faltam dois minutos. Faltam seis 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 minutos. Trinta segundos. Faltam seis minutos. 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 Faltam seis minutos.